Senhora Presidenta Ângela Portela, que preside essa sessão, senadora Vanessa Graziottin, que é da nossa Procuradoria-Geral aqui do Senado e que tem feito um trabalho memorável pelas mulheres e pela nossa participação no Parlamento Brasileiro, as senadoras que estão aqui presentes. É um prazer muito grande participar dessa sessão, que é uma sessão histórica e tão especial ao longo desses últimos anos que nós sempre nos referimos e homenageamos a Lei Maria da Penha, uma conquista aqui, como já foi dita. E celebrar esse décimo aniversário, uma legislação tão fundamental como essa para todas as mulheres do Brasil, tendo o prazer de contar com a presença dessa heroína, que é a Maria da Penha, que está aqui entre nós, que dá nome à lei, e que seu exemplo, a sua luta, a sua determinação nos faz todo dia continuar aqui para que a gente possa avançar e enfrentar esse que é um problema tão triste para a realidade, não só brasileira, mas realidade mundial. São dez anos de vigência de uma legislação que transformou positivamente a sociedade brasileira a partir da luta incansável por justiça dessa farmacêutica cearense, vítima da violência extrema de seu ex-marido. Infelizmente, o drama da Maria da Penha segue se repetindo diariamente em nossos lares, no Brasil e no mundo, como aqui já citou a senadora Lidzi com tantos dados. Mas é evidente que no combate à violência contra a mulher em nosso país, a lei, sancionada pelo presidente Lula, em 7 de agosto de 2006, representa um marco histórico e, por isso, merece ser sempre celebrada. Os avanços são inequívocos. Desde a entrada em vigor da Lei Maria da Penha, cada vez mais as brasileiras, vítimas da violência doméstica, denunciam seus agressores, a maioria deles seus próprios companheiros e ex-companheiros. Além disso, a partir da lei e da sua implementação, foi possível criar todo um sistema que busca assegurar o cumprimento da legislação e, assim, proteger a integridade física e moral das mulheres vítimas. Essa é a nossa busca ideal, mas, com certeza, o início da construção desse sistema foi possível com esse marco legal. Trata-se, todavia, de um desafio que não acaba e merece ser sempre aprimorado. Desde que cheguei no Senado Federal, tive a grata satisfação de encontrar nas duas casas do Congresso Nacional uma bancada feminina de parlamentares, que, apesar de numericamente pequena, é gigante na sua coesão e atuação em defesa da causa das mulheres. E o combate à violência contra a mulher é, seguramente, uma das nossas pautas prioritárias. Nesse sentido, nós temos apresentado aqui na Casa várias proposições com o intuito de melhorar o enfrentamento à violência contra a mulher e dialogar com a Lei Maria da Penha. Se é verdade que nós não queremos fazer modificações sem discussões, como disse aqui a senadora Litz, também temos que fazer reflexões sobre como podemos avançar e melhorar a legislação no nosso país. Temos que discutir sobre a suspensão condicional ou não dos crimes previstos na Lei Maria da Penha. Esse é um desafio que nos coloca aqui como parlamentares e com todos os movimentos organizados. Também o descumprimento de medidas protetivas previstas na lei. Ela tem que se configurar um crime de desobediente previsto no Código Penal e não apenas ter como punição questões administrativas. E se basear em ações que vários municípios têm feito e que têm efeito prático na implementação da lei, como as patrulhas Maria da Penha que nós temos em vários municípios do nosso Brasil, inclusive no meu município, capital do meu estado, Paraná, Curitiba, e que tem tido um resultado tão importante na proteção das vítimas de violência. como também temos que avançar em outros projetos que são fundamentais para o enfrentamento da violência, embora não digam respeito diretamente ao tema, como é o caso da nossa PEC, senadora Vanessa, a PEC 134 de 2015, que estabelece as cotas de cadeiras para mulheres no legislativo. E por que ela é um projeto que dialoga com o combate à violência? Porque corrobora o entendimento da nossa bancada feminina aqui no Congresso de que o nível de violência contra a mulher é proporcional à falta de participação política e, por isso, busca ampliar a presença feminina na política. Aliás, a lei Maria da Penha é fruto da participação feminina na política. Se nós não tivéssemos mulheres, ainda que em número pequeno, no Parlamento, duvido muito que nós teríamos conseguido aprovar uma lei como essa. Duvido muito, porque, infelizmente, a cultura masculina e machista prevalece e sempre prevaleceu em relação aos conflitos domésticos. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Nós conseguimos vencer isso em 2006, 2007. E por conta de uma bancada aguerrida de mulheres, tiveram aqui a senadora Jandira que relatou, a senadora Lúcia Vânia, pessoas que se envolveram nessa luta. Então, infelizmente, não é coincidência o fato de que o Brasil aparece na quinta posição dentre as 83 nações no ranking de violência contra a mulher e, em 154, dentre as 180 nações no ranking de participação política no mundo. As coisas têm relação direta e objetiva. São posições vergonhosas que precisam urgentemente ser revertidas. Sobre qualquer perspectiva, o fato concreto é que a representação atual das mulheres na política nacional é inaceitável e deve ser revista e isso somente será possível com medidas afirmativas, como essa da PEC que nós já citamos. E eu espero, sinceramente, que a Câmara dos Deputados possa, igualmente como o Senado, promover esse avanço no nosso sistema representativo, o que vai trazer menos violência contra as mulheres em nossa sociedade, eu não tenho dúvidas. Outra proposição que acho que merece ser compartilhada com as senadoras e deputadas que eu apresentei e que acho que é importante é nós podermos modificar o regimento interno do Senado da República e facultar a bancada feminina a ter a indicação de uma líder e de uma vice-líder. Eu sei que não são posições partidárias, mas é importante. Por que é importante? Porque, com isso, nós podemos garantir a presença das mulheres nas reuniões permanentes de líderes na presidência da Casa. Hoje os líderes se organizam, vão para a presidência da Casa e fecham a pauta. E a pauta, necessariamente, não dialoga com os nossos interesses. E não quer dizer só interesses em relação ao objetivo, à violência contra a mulher, mas pautas que são importantes, que dizem respeito à educação, que dizem respeito à saúde, aos direitos humanos, à participação, e que eles não nos ouvem e vêm com a pauta pronta aqui. E, às vezes, a gente fica aqui embaixo, como já ficamos com a senadora Vanessa, a senadora Fátima, a senadora Ângela, gritando para sermos ouvidos e somos invisíveis. Não nos dão a palavra, porque não está na pauta o que nós queremos discutir. Então, eu penso que, se a gente tiver liderança e a vice-liderança, e pudermos ter um consenso mínimo de pautas aqui, a bancada feminina tem conseguido isso, porque a gente tem um objetivo muito claro do empoderamento das mulheres e também do enfrentamento às questões que nos fazem vítimas, eu tenho certeza que nós vamos mudar muito a forma de discussão aqui dentro do Senado da República. É um projeto de resolução, não alcança a Câmara, mas, pelo menos, a gente vai priorizar temas que dizem respeito às mulheres. E queria, para todos que acompanham essa sessão, trazer ao conhecimento da população mais uma conquista obtida pela nossa bancada feminina, que a senadora Regina já falou aqui no seu pronunciamento, que, a partir do dia 17 de agosto, o Instituto Legislativo Brasileiro, Escola de Governo do Senado Federal, abrirá as inscrições para a realização do curso à distância, dialogando sobre a Lei Maria da Penha. É um curso online que vai ser feito aqui com o objetivo de disseminar os conhecimentos da lei, considerada, como já foi dito aqui em vários pronunciamentos, a terceira melhor lei do mundo na questão da violência doméstica e familiar contra as mulheres. A gente espera que o curso possa contribuir para a redução da cultura da violência doméstica e familiar, que atinge as mulheres, e uma reflexão, e tenha uma reflexão e diálogo sobre a lei. O estudo será realizado a partir de uma abordagem introdutória da Lei Maria da Penha, tendo por foco as estratégias levadas ao efeito na questão da violência contra as mulheres em nosso país. O curso é sem tutoria, tem duração de 60 dias, e foi planejado com uma carga de 60 horas, distribuídas em três módulos, desdobrados em nove unidades. Qualquer pessoa pode realizar o curso à distância, desde que tenha acesso à internet, é contar com o correio eletrônico, tem um processador de texto compatível com documentos Word. Tem que fazer a inscrição pelo Senado, pelo nosso endereço eletrônico, barra barra saberes.senado.leg.br, ou pelos telefones E eu quero aqui aproveitar para parabenizar todas as pessoas e que, de alguma forma, contribuíram para a implementação da Lei Maria da Penha em nosso país. Evidentemente, destaco a inspiradora desse processo, a nossa guerreira Maria da Penha, que está aqui hoje conosco. E queria fazer uma menção especial a duas pessoas. Primeiro, ao presidente Lula, que sancionou e apoiou a implementação dessa lei, que, com sua sensibilidade de representação popular, implantou a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, com status de ministério, e fez do seu governo a cara da diversidade do povo brasileiro, tendo mulheres em importantes cargos de decisão do Poder Executivo. Essa sensibilidade do presidente Lula nos ajudou muito a avançar. E ele tem sido, até hoje, um guerreiro na luta pela igualdade de gêneros, pela igualdade da mulher. E eu não podia deixar aqui de fazer uma referência muito especial à presidenta Dilma Rousseff. A presidenta Dilma Rousseff, que está sofrendo, infelizmente, na comemoração desses dez anos da Lei Maria da Penha, uma violência política e institucional sem tamanho. Uma mulher reeleita com 54 milhões de votos está sendo julgada por essa Casa, por esse Senado da República, sem ter cometido crime de responsabilidade. Porque não tem crime. Não tem. As pedaladas não são crime, até porque o Ministério Público já mandou arquivar, não configuram operações de crédito que transgridem as nossas leis orçamentárias ou de responsabilidade fiscal. Assim como três decretos de crédito suplementar, que começaram em seis. Veja bem, começaram em seis, viraram três. Se nós tivéssemos mais duas semanas de discussão na Comissão Especial do Impeachment, esses três decretos também não teriam sobrevivido. São decretos frágeis, que vários governantes já editaram igual e continuam editando como governadores de Estado. É com isso que querem caçar a Presidenta Dilma. Me deu enorme tristeza participar hoje dessa reunião que nós discutimos os procedimentos do processo de impeachment que a gente diz que é golpe, porque não tem base constitucional, não tem base legal. Me deu enorme tristeza. Nós estávamos lá discutindo o rito para justificar a condenação de uma mulher que não praticou crime. Estávamos discutindo com estiúnculas. O tempo que nós vamos inquirir testemunhas, o tempo que nós vamos ter para a defesa, o tempo que nós vamos discutir para justificar um rito que não tem base na Constituição brasileira. É com muita tristeza que eu comemoro hoje os dez anos da Lei Maria da Penha, uma lei que enfrenta a violência contra as mulheres, violência doméstica. Mas não é só a violência doméstica. Retirar a Presidenta Dilma, como se pretende retirar. E como essa Casa, que não tem moral para fazer isso, porque tem parte considerável dos seus membros envolvidos em denúncia, é uma agressão muito grande. Não só a Dilma, a todas as mulheres que lhe depositaram confiança. E, aliás, um governo da Presidenta, que eu tive a oportunidade de participar em um período como ministra-chefe da Casa Civil, e de acompanhar alguns avanços de debates e discussões, que nós tivemos também questões práticas para colocar e para fazer com que a Lei Maria da Penha fosse efetivamente colocada em prática para proteger as nossas mulheres. O programa Viver Sem Violência, que foi coordenado pela nossa ex-ministra Eleonora Meniguti, hoje já dá resultados práticos. Na minha cidade, em Curitiba, capital do Estado do Paraná, nós já temos a Casa da Mulher Brasileira. Assim como temos a Casa da Mulher Brasileira aqui no Distrito Federal, em Mato Grosso do Sul, e em vários outros lugares. A Casa da Mulher Brasileira dá condições práticas para a Lei Maria da Penha ser cumprida, porque ela tem os serviços mínimos, indispensáveis à proteção da mulher. Mas não é só isso. Foram outras iniciativas, como as unidades móveis para o atendimento às mulheres do campo e da floresta, os centros de atendimento às mulheres nas regiões de fronteira, o atendimento humanizado no serviço de saúde, com a coleta de vestígios, capacitação de profissionais do SUS, adequação da rede hospitalar. E como é difícil mudar a cultura instituída, você tem que fazer o programa, tem que fazer a capacitação, tem que ir para dentro dos serviços, porque nós temos resistência. Então tem que quebrar essas resistências. A ampliação da Central 180, que, como disse aqui a senadora Alitzi, recebe milhares de telefonemas e agora encaminha, inclusive, as vítimas. Mas nós tivemos também o atendimento no exterior, com o combate ao tráfico de mulheres. Enfim, várias ações que só uma mulher na presidência poderia ter a sensibilidade de colocar a sua equipe para fazer efetivamente os programas funcionarem. Então eu não posso deixar aqui, nesses 10 anos, de fazer uma homenagem muito especial à presidenta Dilma e dizer a ela que a violência que ela está sofrendo é uma violência que as mulheres do Brasil estão sofrendo, pelo desmerecimento político, pelo reconhecimento do voto que ela teve desses 54 milhões de eleitores. Mas o fato é que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer em busca de uma sociedade mais equilibrada, mais harmônica, mais humanizada. E é muito claro que essa lei foi um passo importante e ela abriu os horizontes para que a gente pudesse avançar. E nós vamos continuar aqui, sim, na luta, na resistência, para que nós avancemos no enfrentamento à violência contra a mulher. Mas isso só é possível se nós tivermos a democracia assegurada em nosso país. Sem democracia, não tem direitos. Sem democracia, não tem enfrentamento à violência. Sem democracia, nós não resguardamos a dignidade humana. Muito obrigada.